E aí vocês, aqui é o MasterFroak, trazendo mais um guia de Deldra Skulls Online, dessa vez meus caros sobre o arquivo sem fim, beleza? Só que eu já trouxe um guia de arquivo sem fim, então esse aqui é um guia complementar, beleza? Falando pra vocês quais são as melhores visões que você pega nesse conteúdo, beleza? Pra quem não assistiu o guia, vou deixar aí embaixo, beleza? O link do guia principal, esse aqui é um guia complementar E aí eu vou mostrar pra vocês quais seriam as melhores visões pra você pegar aí com qualquer classe, beleza galera? Com qualquer combinação, beleza? Vou comentar aí a respeito da maioria do que a galera tá usando, tá? Vamos lá então, vamos lá que já tem uma lista aqui que eu fiz até aí o sexto arco, beleza? E aí a gente já tem aí uma gama de buffs aí pra comentar a respeito, tá? Vamos lá, primeiro aqui rapaziada, ataques cristalinos, tá? Aumenta aí o dano de gelo em 20% Por que o meu é 20%? Porque eu já tenho um buff, tá? Aqui nas coleções Conhecido aí como a benção de Aramir, cara, aqui ó, treinamento na verdade de Aramir Né? Isso aqui você consegue derrotando, né? Fazendo aquele portal para o desconhecido Quando spawna aquele NPC que tem aqueles cristais verdes, que ele é um arcanista Você matando ele em 5 levels diferentes, você ganha a opção de comprar esse upgrade, tá? Você compra ali naquele carinha, logo ali, beleza? Dentro do arquivo sem fim Você compra esse upgrade E aí as visões ficam bastante fortes Cara, ataque de gelo é maravilhoso No caso, você seja um Warden Ou você use uma build com Force Pulse, tá? Que é o meu caso aqui Ele aumenta ali uma das parcelas do Force Pulse No caso aí, o dano de gelo, beleza? Se você for jogar de outra coisa, não faz sentido Beleza? Tem que ter alguma coisa de gelo na sua build Se tiver, vale muito a pena Beleza? Seguindo aqui, galera Duração de efeitos ao longo do tempo aumentada em 12% Isso aqui eu não recomendo tanto, tá? Eu peguei mais mesmo porque não tinha nada melhor pra pegar Quando eu peguei esse cara aqui Mas, por exemplo, danos de efeito ao longo do tempo Tudo que é DOT vai durar mais Então quando você tem ali, por exemplo Blockade, que é uma skill que na verdade era pra durar 12 segundos Você faz com que ela dure 16 Aqui o Caltrop também Todas elas começam a durar bastante Então é interessante Mas só se não tiver nada melhor Não é um dos melhores Esse aqui é um dos melhores Esse aqui é um dos melhores Cara, encantamento sintonizado Veio, cara Pega Porque ele é muito poderoso Beleza? O pessoal costuma não dar bola pra ele Que só pegar aqueles de 3% De aumento de dano 3% de dano contra a chefe Cara, aquilo ali é horrível Esquece esses de 3% Só pega se não tiver opção mesmo Porque esse aqui é extremamente poderoso Por que eu falo isso? Olha o meu enxante da Back Bar Aqui na verdade não tá aparecendo Deixa eu colar dentro do arquivo aqui Aqui dentro vai mostrar Vai aparecer aqui Olha só Dentro do arquivo Tá O enxante da Back Bar Olha aí 1800, cara A mais de weapon spell damage Enquanto o da outra aqui é um poison Tá 12.500 Cara, é muita coisa Tá Um outro buff que eu recomendo também Muito, galera Que esse eu não consegui pegar aqui no arquivo É justamente aí O buff que aumenta o dano de poison Ele é parecido com esse Só que ele aumenta 75% o dano do poison Como eu falei O Né? Nas minhas builds aí Do arquivo O dano venenoso O enxante de poison Ele é o meta do arquivo Justamente porque Aquele cara ali Buffa ele E o dano de poison Buffa também Beleza? E aí fica Esse do dano de poison puro Buffa também fica muito poderoso Esse cara aqui Na minha opinião É o mais poderoso de todos Tá De todos aqui O Prime Se vier, cara Pega na hora Não pensa Esse aqui é o mais poderoso Ele aumenta o dano Do seu status effect, cara Em 500% Beleza? Aí você pensa o seguinte Eu tenho uma arma Charged, né Que aumenta ali A chance de aplicar Em 365 status effect E eu tô usando uma skill Que tem a chance de aplicar Os três status ao mesmo tempo Então na hora que eu bato O crushing shock Aplica os três status De fogo, de giro e de raio Cara, é 500% a mais de dano Em cada um Você pega mais um Vai pra mil Pega mais um 1.500, cara Quando você olha O recap de batalha Você vê que tipo Top dano De qualquer criatura Que você foca É sempre tipo Status effect Status effect Tá Tudo nesse padrão Tá Deixa eu pegar aqui De um chefe Deixa eu ver Aqui ó Esse aqui é um chefe Olha só Status effect Status effect Arma envenenada Não, isso aqui já é do Enchant de poison Que tava muito forte Mas você vê que tipo assim Os tops É sempre status effect Beleza Então assim Vale muito a pena Pegar Esse cara aqui Beleza Seguido Feitiçaria letal Eu peguei Porque eu não tinha mais O que pegar Aumenta a chance de crítico Eu acho bacana também Tá Mas Ele tá aí Vamos dizer Em segundo plano Assim como esse cara Que aumenta aqui os dots Tá Em segundo plano Beleza Fortificação cristalina Aumenta e reduz O dano de gelo recebido É bom você pegar esse aqui Por causa dos últimos chefes Ali do arco Quando vem o dragão Vem o cara do espelho Eles dão dano de gelo E por causa também Daquele cara dos tornados Tá O tornado Ele te dá dano de gelo Também Que é o chefe Que spawna aleatoriamente É um buff muito bom Dano de fogo É por causa do marauder O marauder Gotmo Aquele cara dos quatro braços Absurdamente poderoso Reduz 10% O dano de fogo dele Cara Tem muito dano de fogo Nessa arena Então vale a pena Pegar esse cara aqui também Quando vier Beleza E o marauder Gotmo Também dá dano físico E de sangramento A gente toma sangramento O tempo inteiro Principalmente na luta Lá contra o chefe de cristal O dragão fica te dando Sangramento Quando aparecem aqueles lobinhos Você toma sangramento também Então vale a pena Pegar esse cara Beleza Ataque de fogo Galera No meu caso aqui Na minha skill de cajado Tem dano de fogo Na back bar também Tem um dano de fogo Se você for um DK Também Ou qualquer classe Que tenha aí Um dano de fogo 20% É bastante Beleza Seguido aqui Pela recuperação De mágica Esse personagem De meu Ele é meio beberrão Então tipo Ajuda bastante Não tem nada melhor Nada de dano Que seja Desses que eu mostrei 3% de aumento de dano Cara Esse aqui vale mais a pena Porque tipo Você gasta menos tempo Tentando recuperar A sua mágica A não ser que você Use uma build Heavy attack Build heavy attack Que você tem sustento O tempo todo Você não precisa Desse cara Mas Para qualquer outra build É interessante pegar A não ser que você Seja mais focado em stamina E você pega Esse cara de baixo Aqui Que é o de stamina No caso Minha build aqui é híbrida Eu gasto sempre os dois Então eu peguei Os dois Beleza 3% a mais de dano 3% a mais de dano Quanto a chefe Galera É porque Não tinha nada Melhor para pegar Porque por exemplo Se você pega Um desse cara Aqui em cima É muito melhor 75% Cara Você dá muito mais Do que 3% A mais de dano Beleza Mente resoluta Eu acho interessante Você pegar pelo menos um Que as vezes Você está muito na merda Sendo focado E de repente Você toma um stun Vai morrer Se você tiver esse cara Aqui Você dá um break free Já está na merda Os recursos voltam Tipo Topa o recurso Se tiver uns dois Desse aqui Então tipo assim É muito bom Você está na merda Vai morrer Tomou stun Deu break free Volta os recursos todos Isso aqui te salva Muitas vezes É utilitário É bacana Perfeição Perfurante Cara É legal Para você pegar Até 10k De penetração Você olhou Lá no seu personagem Olhou aqui Já está com 10 mil Para Beleza Por que? Porque se você usa skills Por exemplo Com o Kaltrop Esse meu está sem o Morph Eu não peguei o Morph Mas por exemplo Com o Down Morph Ele já vai te dar Esse mesmo efeito aqui Que aumenta A nível lação maior Que aumenta Que reduz A resistência física E mágica Em 6 mil Só que no caso Do Kaltrop Ele também é dano físico Então ele tem a chance De procar o status effect De Sunderhead E o Sunderhead Te dá mais 3 mil Então você soma 3 mil Com 6 mil Você já tem ali Praticamente 9 mil Aí se você junta A sua penetração base Que é na faixa Mais ou menos Uns 10k Igual eu falei Que seria interessante Você já tem Mais ou menos 18, 19 É o máximo De armadura Que todas as criaturas Nesse conteúdo tem Não adianta você ter 20 mil 30 mil De penetração Não faz diferença Eu já conferi Já olhei Nos e-caps de batalha Cheguei com a penetração Estourando E era sempre 18 mil Ah mas o Maralde Porra tanque pra caramba Chefe e tal Cara 18 mil É o cap Padrão do PV Eles não passaram disso Então Deu 9 mil Aqui Bateu 9 mil Bateu 10 mil Para de pegar Esse que dá penetração O que não vale Mais a pena Beleza Esse cara Que eu peguei Tô com 135% A mais de health Recovery Porque minha build Galera É baseada em health Recovery 8 mil De recuperação De saúde Se eu tomo Uma potezinha Então 9 mil Né É uma build Baseada em me curar Com health recovery Pra esse tipo De build Baseada em recuperação De saúde Né Igual essa minha Aqui do Sosserer Que eu ainda não postei Inclusive Tem que postar ela Em breve Terminar de afinar Ela Vale a pena Tá Pra esse tipo De build Mas qualquer outra Build Que não é focado Em ter um health Recovery alto Ele é inútil Beleza Outro cara Aqui Suporte cristalina Galera realmente Passa batido Nesse cara Porque ele não dá Dano e tal Mas ele é um Utilitário muito forte Tá Ele praticamente Trava todas as Criaturas Então você tá na meta Sendo muito focado Muito bicho De repente Estoura um gelo Todos os bichos Travam Você consegue se afastar Consegue curar E fazer o que você quiser Tá Isso me salva Várias e várias vezes Salva realmente muito Então vale a pena Pegar essa explosão De gelo Um outro cara É esse Suporte escaldante Beleza Do nada Proca uma polsa De lava No seu pé E que dá um dano Bem forte Proca burning Por isso que o burning Tá no topo Lá dos meus danos Né Porque pô Isso aqui Tipo Dá burning É excelente Tá Além disso aqui Galera Eu recomendo pegar O que parece Com esse aqui Só que é de poison Né Aumenta lá o poison Você tem que usar Um enchente de poison Nesse conteúdo É recomendado Ah Recomendo pegar também Os que aumentam O Dão efeito Né Bleed Efeitos de dano Quando você dá Um ataque pesado Pra quem usa Build de heavy attack Beleza E Só galera Então top 1 Vamos na ordem Esse Beleza Depois esse cara aqui Tá Aí depois você vê Os aumentos de dano De puro Né Que é o de gelo E o de fogo Caso aconteça Aquelas Aquelas especificações Que eu falei Beleza Seguido por esse cara Tá Que aumenta aí O A penetração Beleza Seguido pelos De defesa Né Tipo Por exemplo Esse cara aqui E esse cara aqui Seguido Por último Pelos de regen Tá E Seguido depois Por esses Utilitários aqui Tá Se você Caso você tenha Build de heavy attack Ainda assim Compensa você pegar Esses caras primeiro Tá E Vamos dizer que Empatado com esse cara Do encantamento aqui Você coloca esses caras aí Que aumentam o dano Do heavy attack Agora esse aqui Indiscutivelmente É o cara mais poderoso De todos Beleza Então é isso aí meus Que são os melhores buffs Ah O Master Froke Aquele Buff de 3% De aumento de dano de ira 3% Cara Esse aí é o último caso Sabe A gente acha que dá Muito dano Ah 3% Aqui e tal Cara Mas não Todos esses aqui Dão muito mais dano Do que 3% Né Como eu havia mostrado aqui Cara Se for ver um recap Por exemplo De dano Né Você vê que só O Burning Procou 17% Na luta Né O dano dele Poison 8% Então assim Cara É muito mais Do que 3% Do dano total Beleza Esses aí são realmente Os últimos Que eu recomendo E é claro Que tudo depende da build Espero meus queridos Que esse guinho Tenha esclarecido Pra vocês aí Aquele abraço Do Messy Froke E até a próxima Valeu